Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o plugin Fresh Air, que é um plugin gratuito e que dá uma característica completamente única pro teu vocal de trap, beleza? Então bora pro vídeo! Fala rapaziada, eu me chamo Jovem CJ e como você já viu na introdução desse vídeo, vou mostrar pra vocês um plugin gratuito, mas que faz uma diferença absurda na hora de você tá mixando os seus vocais de trap, beleza? E se você já tá curtindo o tema desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal, que é muito importante pro crescimento dessa comunidade de beatmerks e produtores. Essa semana a gente bateu 24 mil inscritos, então vamos pra cima, vamos chegar na marca de 30 mil inscritos, porque tamo trabalhando insanamente pra entregar um conteúdo de qualidade sobre produção musical pra você, beleza? E se você também não me segue no Instagram, me siga lá, arroba Jovem CJ, por lá a gente troca diversas ideias lá nos meus stories, respondo perguntas de vocês, então mano, me acompanhe por lá que você vai aprender muita coisa e a gente vai se desenvolver junto na produção musical, beleza? E se você quer se profissionalizar mais na produção musical, aqui nos primeiros links na descrição tem tanto o meu Drip Drum Kit, atualmente o Drum Kit mais completo pra produção de trap, também tem o meu curso de mixagem e masterização, o queridinho de todo mundo, que todo mundo procura aí, inclusive vai ter atualização esse mês, então quem já tem o curso vai receber as atualizações e quem ainda não tem vai ter mais esse bônus, um monte de aula nova aí pra vocês aí que tiverem dentro desse curso de mixagem e masterização e também tem a minha Masterclass Business para produtores. Você que vive reclamando, que não consegue ganhar dinheiro com música, que não consegue se desenvolver, que não consegue ganhar seguidor, que não consegue trabalhar com artista grande, chega aqui cara, primeiro link na descrição, dê o primeiro passo primeiro, beleza? Beleza? Então bora agora pra tela do FL Studio e vou mostrar pra vocês como é que funciona esse negócio de Fresh Air, beleza? Bom rapaziada, aqui na minha tela já tá aberto o Fresh Air, tô aqui com uma música que é uma guia na verdade, né? Como é uma New Sync, então já vou falar outra coisa pra vocês cara, se vocês me conhecem, vocês sabem que as músicas do Sync estão em um alto nível, né? E mais, ele tá demorando a soltar a música, né? Então cara, vai lá no Instagram dele, comenta tudo, ó, vim pelo jovem CJ, solta essa música, solta essa música, Eu vou mostrar um trechinho dessa música pra vocês e depois eu vou explicar como é que funciona o Fresh Air, beleza? Me sinto num deserto do Atacama, eu caio de vás e é mais sempre atacando, Meto bala mano, com o passar dos anos, vi quem é amigo e quem foca no plano, Liga pro Sync se quiser o hit do ano, Synczinho do flow insano, Voltando junto com o beat, porque sei que se eu parar não vou dar brecha pra nenhum malandro, Covid na session tomando um jack, essa beat que é minha backpack, Tá cheia de deck que eu ganhei no bet, eu marco o gol negu e compro um bombapack, Lina minha panta negu, me deixa leve, meus manos fazem grana com a internet, Trade fade negu, ele é o mais swag, mostra seu... Pronto, agora vocês já sabem, boa pra caramba, né? Esse daqui foi feito em cima de um beat do Guinho, Guinho que acompanha o canal, é inscrito do canal, E aí eu falei com o Sync pra ele dar uma olhada nos meus inscritos, Procurar alguns instrumentais, E conversou, trocou uma ideia com o Guinho, E o Guinho, pô, super abraçou o projeto, Então essa música muito provavelmente vai sair em breve, Mas, mano, dá uma acelerada lá no Sync pra ver se sai mesmo essa música o mais rápido possível, beleza? Agora se tratando do plugin Fresh Air, cara, Esse plugin da Slate Digital Audio, mano, É um plugin absolutamente gratuito, Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado aqui pra vocês, Ou na descrição, o link pra vocês irem lá e baixarem ele, É super simples, você faz um cadastro lá, dentro do site da Slate, Eles disponibilizam o download, Instalação também super tranquila de ser feita, Só next, 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 Basicão, rapaziada. E o que que esse plugin faz? O que que esse plugin faz, cara? Ele trabalha com frequências acudas e frequências médias, Atenuando elas, dando mais presença, Como se fosse um Apex Vintage Auro Exciter, Ele excita harmônicos dessas duas regiões, E o diferencial mais bacana, É que ele não é exagerado, Ele é muito sutil, muito sutil mesmo, A ponto de, por exemplo, Eu colocar ali, nas frequências mais agudas, Dar uma aumentada aqui, Absurda mesmo, Dar aquela presença mesmo, E ele não jogar um monte de simbilância, Pro nosso áudio, Ou ficar jogando ali, Somzinhos de S, Somzinhos de frequências mais agudas, Ali no nosso áudio, Que vocês sabem que incomoda, né? Então, cara, Esse plugin aqui na gringa está sendo muito utilizado, Se vocês olharem todos os canais aí, Que trabalham com produção musical, Eles estão mostrando esse plugin, Esse plugin está aparecendo no mercado, Com uma importância, Uma imponência interessante, Não sei nem se ele vai continuar sendo gratuito, Por muito tempo, né? Por conta da relevância dele, Talvez eles façam uma atualização pró dele, Para ser comprada, né? Com mais funcionalidades, Mas basicamente, Eu vou mostrar a diferença dele, Com ele, Eu vou mostrar E agora sem ele Vocês perceberam que o vocal fica meio Pra dentro sem ele? Parece que falta presença no vocal? Então é isso que ele faz, Ele joga aquelas perezasinhas ali, Nas frequências agudas, Nas frequências médias, E dá aquele brilho interessante, Beleza? Aqui dentro dele, Você encontra alguns, Alguns presets pré-definidos, Uma presença pop, Alguns pra mix bus, Que eu vou mostrar aqui no canal pra vocês, Como é que funciona o mix bus, Se vocês quiserem, Dá pra utilizar pra hatch, Dá pra utilizar pra clap, Esses dois, Pô, super bacana, Que são as frequências que atuam, né? A iHat vai operar nas frequências mais agudas, E claps, né? Vai operar aqui nas frequências mais médias, Então dá pra trabalhar com eles também, Eu ainda não testei, Mas vou testar e vou falar pra vocês lá no meu Instagram, E, pô, Tenho aqui um vocal air, E um vocal bus presente também, Que é muito importante, Ultimamente eu tenho utilizado, A pré-definição vocal air, Que linca, né? Tanto a parte dos agudos, Com a frequência dos mids, né? Dos médios, E, assim que eu giro um, Eles vão alterando juntos, Beleza? Se eu estourar aqui o efeito, Vou mostrar pra vocês como é que fica, Me sinto no deserto do Atacama, Eu caio de vás, É mais tempo atacando, Meto bala, mano, Com o passar dos anos, Fiquem... Ó, vocês podem ver que tá, tipo, No 100%, E mesmo assim, Não tá dando aquele estourão, Claro, Tá desconfortável de escutar, Mas mesmo assim, Não tá exagerando, No que que tá fazendo, Nas frequências agudas, Agora, pô, A gente consegue achar um determinante, Quando a gente vem minuciosamente, Então não tem muito o que mexer, São dois botões, rapaziada, Vem minuciosamente, Escutando, O que que tá acontecendo, E aumentando, Minuciosamente, Não tem outro jeito, Me sinto no deserto do Atacama, Eu caio de vás, É mais sempre atacando, Meto bala, mano, Com o passar dos anos, Fiquem é amiga, E quem foca no plano, Liga pro Sink, Se quiser o hit do ano, Sinkzinho do flow insano, Voltando junto com o beat, Porque sei que se eu parar, Não vou dar brecha pra nenhum malandro, Convino e na session, Tomando um jack, Essa beat que é minha backpack, Tá cheia de dê, Que eu ganhei no bet, Eu marco o corneco, E corno bomba, É isso rapaziada, Não tem muito aqui, Tá mostrando o tanto, Que ele tá jogando de fresh air, No teu áudio, Jogando de atenuação, Das frequências agudas, Das frequências médias, E basicamente é isso, Não tem muito o que eu mostrar, Eu só queria mostrar pra vocês, Como que dá diferença, Ele com o impacto, Que ele tem dentro da música, E cara, Basicamente é isso, Comece a utilizar ali, Nos vocais, Principalmente nos vocais, Principais de vocês, Tente dar uma testada, Usem no canal, Mixbus de vocês, Testem, Testem, O único jeito de você saber, Como é que vai se adaptar melhor, Os vocais aí, Nos vocais que você tem, É testando, Essa semana eu testei num drill, E ficou incrível, A performance dele num drill, E eu pretendo trazer aqui pra vocês, Eu só não vou trazer antes do lançamento, Porque é uma música minha, Então antes de eu lançar, Não vou dar spoiler, Mas, Mais pra frente, Eu vou trazer aí pra vocês, Se vocês deixarem bastante like aí, Comentarem bastante, Vocês já viram o potencial, E o poder, Desse plugin aqui, Beleza? Se você também quiser, Que eu traga mais plugins gratuitos, Pra vocês, Seja VST, Seja qualquer outra coisa, Pô, Deixa aí nos comentários, Vamos trazer, Vamos criar conteúdo aqui, Pra esse canal, Entregar mais informação, De qualidade pra vocês, Beleza? Então, Aguardo você na próxima videoaula, Meu nome é Jovem CJ, Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,